e aí pessoal tudo tranquilo eu já fiz aqui deu pra mim não deu pra me mostrar que tem muita gente aqui eu fiz a limpeza né aqui no filtro é um filtro que vai direto por a bomba aí tem um filtro de retorno que que acontece nesse filtro aqui que tá aqui dentro era pra mim ter feito mas não deu e ele tá todo tá juntando uma crostezinha tipo uma lama tipo uma lama beleza ali onde é que ele vai sair tipo uma lama e essa lama tá fechando a passagem de óleo certo é o óleo que vem pra essa que passa aqui ó tá certo ele vem pra cá aí ele volta de novo pra lá e pra ali ó vem pro filtro de retorno que é nesse que é esse daqui que fica aqui certo então já falei com o rapaz antes de eu de começar o serviço aqui eu perguntei se ele tinha feito a limpeza desse tanque né ele fez a limpeza do tanque hidráulico do tanque diesel é que acontece do hidráulico cara tirou tirou o o cara tirou o óleo daqui do hidráulico e põe lá no lugar depois que a limpeza colocou o mesmo óleo era pra ter colocado um óleo novo que aconteceu pode ter contaminado né o óleo e daí que acontece esse filtro que vem por aqui ó vem por ali ele vem aqui pra ir pra bomba aqui certo aí a bomba puxa o óleo aí o retorno é o filtro de retorno ali que vai pra ali que tem aqui né que nessa parte aqui e essa outra tampa que eu mostrei naquela ali ó que que acontece quando a bomba precisa de óleo que puxa o óleo aí fecha lá né ele é o filtro lá é um filtro de tela tela de aço aí fecha que acontece a bomba tá trabalhando vazia porque o óleo não tá vindo tá o bicho destruindo lá o óleo tá certo aí que a bomba trabalhando vazia que pode acontecer dá desgaste né na bomba beleza pode dar desgaste na bomba então é o que tá acontecendo aí vai dar desgaste na bomba né vai dar desgaste na bomba e consequentemente pode dar pode dar perca ali de muita coisa bronzina e outras coisas lá né outras engrenagens e aí é mais caro né ele eu retirou o filtro lá e mandou repou novamente para gente trabalhar então tô trabalhando tá bem lenta tá igual ontem o último vídeo que eu fiz aí tá bem lenta bem lenta então eu vou trabalhar assim mesmo vai vir umas caçambas aí para trabalhar para carregar mas tá obstruído o filtro né porque o óleo tá contaminado ele tá com tipo uma lamazinha assim né de óleo aquela lama como se tivesse colocado alguma coisa dentro e o óleo taiou assim tipo um sangue quando você é talha né você tá com sangue o sangue coagula né tá quase mais ou menos assim aí fica tudinho na tela lá então isso daí eu tinha perguntado a ele antes de começar a trabalhar um tempo atrás aí vem dentro de problema o menino mexeu aqui ó nessa de duas válvulas ali ó essas válvulas aí ó ó essa daqui ó mexeu trocou uma trocou a outra ele comprou outra do cara do mecânico do rapaz do mecânico de João Paulo e não foi nada até agora disso então que acontece vou começar a trabalhar né vou começar a trabalhar vai vir as caçambas aí vou carregar ali esse entulho né que eu tava carregando ontem à tarde ontem à tardinha eu fiz a limpeza aqui né fiz a limpeza aqui agora vou carregar esse pedaço de coqueiro aí essas raízes aí de coqueiro que ela dali ó beleza carregar aí eu fiz a limpeza aí ó a filha limpeza até lá na frente lá naqueles pés de árvores lá aqueles coqueiros ali né fiz a limpeza aí agora vou tirar esse entulho aqui agora tá pedaço de madeira da árvore que eu tirei de ali vou tirar agora com a máquina assim mesmo a máquina que se dê efeito aí tamo aí né mandou a gente vai lá beleza mas o bom é ali ó o bom é ali ó enquanto a gente tá trabalhando os caras tão passeando aí né mas é assim mesmo mas valeu aí um abraço aí vamos ver o que acontece né vou trabalhar qualquer coisa faço mais um vídeo aí e essa semana deve vim o pessoal o menino deve fazer a troca do óleo ele mandou trabalhar assim mas essa semana vai fazer a troca do óleo aí quando for fazer a troca do óleo eu mostro o filtro e vou mostrar a gente trocando óleo beleza então um abraço aí pra vocês aí e tamo junto aí tá certo é o vídeo tá sendo muito explicativo tem muita coisa não mas é que a gente tem que passar porque eu fiquei muito tempo sem passar vídeo pra você saber o que é que tá acontecendo aí na nossa vida aí né pelo menos na vida de trabalho beleza então um abraço aí pra vocês aí E aí